Boa tarde, boa noite ou bom dia, independentemente da hora que esse programa chegar à sua casa, Cântico de Sião chegar ao seu lar, que você seja abençoado, que você se desfrute da paz de Deus na sua vida, ok, irmãos? Nós queríamos fazer aqui um vídeo muito pequeno hoje, irmãos, sobre uma atualização das notícias do Nibiru, que está saindo, certo? Então, são as últimas notícias de última hora, ok? Então, ele diz assim, update on Nibiru urgent, quer dizer, Nibiru, as notícias urgentes de Nibiru, update, quer dizer, atualizações ao nascer do sol no oeste. Ele diz assim, scary things on camera, coisas amedrontadoras em câmaras. Então, ele fala aqui, welcome to the channel, seja bem-vindo ao canal, had this exactly vision, ele já teve essa exata visão. Em 1985, por Jesus, ele disse, não tenhas medo, ok? Então, a palavra é que a gente não pode ser medroso, não tenhas medo, mas vamos confiar no Senhor. Então, eu vou dar aqui a atualização, irmãos, das últimas notícias que saiu sobre o Nibiru ou o planeta X ou a estrela gêmea da morte. Muitas pessoas ficam me pedindo, irmãos, para me fazer as notícias que nós temos aqui, porque aí vocês não têm, a mídia não fala para vocês. Então, aqui é falado abertamente, para que a gente fique atento, para que a gente saiba, sabe, irmão? Então, eu vou dar esse pequeno update para vocês aqui do Nibiru, ok? Esse aqui tem, deixa eu ver, tem duas notícias aqui, tem um breaking news. Eu vou para o breaking news, deixa eu ver o que ele está dizendo lá, no breaking news. Breaking news é notícia de alerta. Então, vamos ver, vamos para o que? Essa aqui que está mais recente, ok? É a mesma coisa, está aí, irmãos? É a cerca de assim, você está quase a ser, como é que fala? Witness. Testemunha da Mostra Extensa e Furiedade, o mais extenso plasma que explodirá entre as estrelas, ok? Há cores, o planeta, a tur, outros planetas passando sobre a cabeça, seja bem-vindo, ok? Isso é doméstico, irmãos, essa notícia aqui. Então, vamos ver se essa é melhor para nós. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos por tudo, Senhor, que tu tens feito. Senhor, nos ajuda a enfrentar essa realidade, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ver a realidade dessa coisa, Senhor, que está se passando no mundo. Senhor, eis-nos aqui. Nos ajuda, pelo amor do teu nome. Senhor, se essa estrela está para vir, para cair na terra, Senhor, eu te peço, Senhor Jesus, que tu nos prepare, Senhor, para ver tudo isso acontecer. Senhor, porque se o Senhor for permitir, é porque o Senhor vai nos preparar. Senhor, vai de encontro a cada necessidade, a cada irmão, a cada irmã, Senhor. Dá a tua vitória, Senhor. Joga por terra todas as obras do inferno, todas as obras das trevas, caiam pelo poder do sangue de Jesus. Sejam afastadas todas as obras do mal, do diabo, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus, em nome de Jesus, e abençoa toda a tua igreja na terra, todo o teu povo, Senhor, vai de encontro a cada um, Senhor. Deus, dá a tua graça, Senhor, a cada um, meu Pai, para a glória do teu nome, Senhor Jesus. Ó, Pai eterno, louvado seja o teu nome para sempre, Senhor. O teu nome seja louvado, Jesus, com poder e grande glória. Ok? Glória a Deus. Últimas atualizações, irmãos. Do Nibiru, ok? Do Planeta X. E é Break News. É Alerta Urgente. Ok? Alerta Urgente. Vamos ver o que é. Nem eu vi isso ainda. Vamos ver se vai... O que eles vão dizer? Deixa eu suspender. Está suspendido. Deixando o sol nascendo, irmãos. Eles tiram sempre as fotos quando o sol está nascendo. Que lindo. Isso é numérgico. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Deixa eu colocar aqui, porque ele vai falar inglês, não fica mais fácil para ele falar. Não tem como fazer. Eles colocaram aqui um jeito que não dá para mim. Não tem como. Ok. Vou ter que fazer tradução. ver se eu conseguir se ele vai falar altos. Está dizendo assim que o Nibiru está vindo mesmo. Notícia. Está dizendo assim, notícia. How dark is about 7 p.m. Isso são 7 da noite, irmãos. Como é escuro, é 7 da noite onde eles estão filmando. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que lindo. Muito bonito. É o pôr do sol, irmãos. Quando eu tirei aquela foto, os irmãos veem. Inclusive, eu vou pegar essa foto aqui, que é a minha foto. Eu tirei, eu fiz essa foto. Então, olha. É uma coisa real. Deixa eu ver aqui. O que? A foto, não estou achando a foto. O que? Aqui. Olha o furo. Deixa eu olhar a foto. Aqui. Achei. Espere um momento, irmãos. Nós vamos ver. Ok? Ok. Vamos lá. Aí está as últimas notícias do planeta X. A estrela gêmea. A estrela da morte. Inclusive, eu tenho um vídeo quando Deus me revelou esse negócio que eu não entendia nada, nem o que era isso. Deus me revelou isso há muito tempo. Eu vou procurar esse vídeo para que eu possa publicar novamente. Porque é algo do nosso interesse, irmãos. Está falando ali, irmãos, que é 11 p.m., 11 da noite. Acerca desse ponto. Então, você fica livre para deixar o seu like. Ok, irmãos? Que a gente precisa. Está vendo? Até eles estão pedindo, irmãos. Ele falou assim, eu irei fazer o campeão ficar frisado por um pouco para mostrar para vocês a explosão. E do chapéu. O chapéu que fica lá, nesse lugar lá. Para você olhar os efeitos das câmaras, são frequentes. Para você prestar atenção nos efeitos da câmera, irmãos. Que são geralmente frequentes. Vejam só. Estão filmando as fotos. Ele falou assim, eu reportei duas vezes nesta área o sol nascendo sete da manhã no céu. Continue olhando o plasma das atividades. Veja as cores do roxo. Estela cores, que são pink. Yellow, amarelo, purple, roxo e cobalt blue. Que é um azul diferente. Presta atenção. Quando você olhar o plasma da explosão, olhe para as águas e você verá o EMI. É um processo deles lá que é como se fosse não real. Agora, ele diz assim, veja a cor roxa. Presta atenção. Veja a cor roxa. Aqui está o Nibiru. Veja o porvo atum. Está aqui. Esse aqui. Veja só os efeitos, irmãos, da câmera. Veja o porvo, que é o roxo. E se lembre que as nuvens antes, antes de explodir, antes de começar a explodir, escute que não é um trovão ou uma tempestade. Ok? Escute na área na qual está sendo filmada. Olhem só. As explosões que vocês estão vendo é da estrela, irmãos. Olhem só. Está filmando e mostrando as fotos. This was a surreal moment. Foi um momento muito bom. Out of knockout without going from frame to frame. Ele não poderia filmar se ele não tivesse ido de lado a lado, de frame a frame. Olhem só. As explosões. Isso aí tudo foi ele filmando. Você tem Jesus hoje? Você tem Jesus hoje? O gato Jesus hoje? Você tem Jesus? Você tem Jesus? Nossa, olha as explosões que está tendo, irmãos Essas pantalhas iluminando assim São todas explosões do planeta É sinal do planeta anunciando Olhem Olhem só Veja como as luzes foram para baixo Veja o que aconteceu Veja só Preste atenção, irmão Isso são as atualizações de alertas Do planeta Nibiru Isso são as explosões dele Quando dá essas iluminadas Olhem Aí já veio, acho que é o cor de rosa A luz cor de rosa Olhem só Olhem Uau Está filmando sobre uma cidade Cidade do México Olha lá as piscinas Olha lá, irmão As palmeiras Tudo ficou de rosa Está vendo que ele está explodindo em fogo Diz que ele explodiu em fogo também Lá no Germany Saiu muito fogo lá Que o povo viram Agora eu vou parar aqui um pouquinho Isso aqui foi no México Agora eu quero que vocês vejam que Isso está acontecendo em toda a área Por aqui Agora vocês vão ver A explosão dele Na Germany Ok? Na Germany Vamos ver o que vai dizer aqui Também Notícia de alerta Certo? Notícia de alerta O céu De Germany Virou fogo Por causa dessa estrela também Reportando de lá Isso está em todo o lado Irmãos Veja só Qual que ficou o céu Ele falou Come on Come on Follow me Venha e me siga Get out of the sight Veja o céu Saia de onde você está E veja o céu Olha só Eles não pensam Don't think any of this is real Você acha que isso não é real Continua olhando Ele diz Eu também achava que não era Um ano atrás Ele achou que não era Essas notícias eram mentiras Como tem muitas pessoas Pensando que a gente está Publicando fake news Não é fake news Fake news é notícias mentirosas São notícias verdadeiras Que são filmadas Por aparelhagens potentes Na qual a gente pode ver De perto O que acontece Olha ali irmãos Olha aí Está Olha Está a estrela Esse fosse Amshoui E o Alaska Emblem Primeiro eles estão mostrando A aparição dele no Alaska Vejam só Olhem só Olha Olha E o link está lá em cima Para quem quiser ver Planeta ou sun Simuleira O planeta Ou a simulação do sol Vejam só Vejam só irmãos Eles vêm chegando de pouquinho Essa bola preta aí E a luz em volta E o sol lá atrás Que lindo Já foi agora irmãos Agosto de 2018 Isso são notícias Como é que diz Da hora São notícias atualizadas Vejam só Esse simulo Olhe que você vai prestar atenção E vê que tem como dois Ok Como dois Filtros Olha aí irmãos Alabama Quem é em Alabama Existiram em todos os lugares Irmãos A câmera não tinha filtro aí Foi natural Igual eu filmo Muitas vezes Ok Nós chegamos ao fim Não esqueça de deixar o seu like Para a gente Não esqueça de subscrever Ok irmãos Nós precisamos Da subscrição Ok E aí está E aí terminou Agora o que eu quero mostrar para os irmãos É o seguinte Olha Isso aí foi o que eles mostraram Aqui é a minha foto Que eu tirei Olha irmãos Já mostrei isso uma vez Estou mostrando mais uma vez Vejam só Ó Aqui está o sol E aqui está a estrela Nibiru Certo? Foi quando eu filmei Apareceu Ao entardecer Certo? Então irmãos Não é uma coisa que é mentira Certo? É uma coisa que é realidade É uma coisa que a janela está mostrada aqui É uma coisa que é realidade É uma coisa que está vindo mesmo Então nós temos que nos preparar Ok? Um abraço Deus nos abençoe Em nome de Jesus Fiquem na paz E nos preparemos irmãos Porque Jesus está voltando Ok? Glória a Deus Aleluia Um beijo grande Um abraço a sua irmã que vos ama Então irmãos Aqui está As últimas atualizações De Nibiru Ok? A estrela Gêmea do sol As últimas atualizações Como já mostrei para os irmãos Essa foi eu que fiz Irmãos Ó Eu filmei o sol E apareceu a estrela lá Como está aqui Está o sol Esse aqui é grande O sol E aqui está a estrela Aqui ó Ó bem aqui ó Está vendo? Então aí está meus amados Nos preparemos Porque Jesus está voltando Essa estrela Diz que está suposto A cair na terra Nós temos que estar preparados Pedir a Deus misericórdia Para Deus não deixar isso acontecer não Mas que se acontecer Que se for da vontade dele Que nós estejamos preparados Para enfrentar isso Né irmãos? Deus abençoe Um beijo Um abraço grande Em nome de Jesus E nos veremos outra hora E nos veremos outra hora E nos veremos outra hora